Instala o Opera e desinstala isso. Dá na mesma. Eu tenho Opera. Opera buga em outras coisas. Ou seja... Não é uma solução definitiva. Não tem nada aqui. Absolutamente nada. Caralho. Eita. Ah. Eu estou no modo squad. Ou whatever. Quebrei o colete do cara. Como assim? É duos. Não é isso? Parabéns aí. Jogamos o que sabe. Ok. Já fizemos o nosso KD aí de dois. Que era o que a gente queria alcançar, né? E aí, Lucas Garra? Visguei bastante. Shotgun. E sniper quad. Não, eu acabei de matar dois. Não é isso? Hum. Errei feio. Errei ult. Ok. Ok. Está de sacanagem comigo. O brother vai descer e vai vir salvar o amigo. Provável, né? Ok. Vai do telhado. Só do telhado. Já não tem interesse. Derrubei. Derrubei. Vou pegar meu kill. Garanti-lo. Valeu, valeu. Ser dessa espécie de lone wolf tem essa vantagem, né, velho? Você... O cara correu para trás do prédio. Deve ter ido levantar. Não, não, não. Ele era do mesmo squad que aquele outro cara ali. Derrubei. Olha o lance doidão ali. Chegamos. Olha o lance doidão ali. Tem mais dois. E aí? Três contra dois. Será que dá? Nossa! São quatro. Igual o Releco falou. Aí, a zoeira. É bem zoeira. Provavelmente ele me marcou aqui. É bem zoeira. Um sniper solitário? Humilde? Bom. Tá ali. Aparece só sozinho também. Nem fudendo. Nem fudendo. Mas vamo que vamo, né? Vamo que vamo. A gente só tem uma vida. Matei os dois. Equipe eliminada. Humilde. Vamo com meu colete! Dead Silence é Deus. Dead Silence é Deus. Seis kills. Eu estou feliz. Estamos subindo o nosso KD. Vamo atingir dois e... Dois em breve. Que mais que KD é? KD, KD. Kills e deaths. Ou seja, abates e eliminações. Baixas e mortes. É isso. Sacou? Sacou? Por que tá tão quadrado assim? Antes não era quadrado. Eu prefiro que tire as sombras. Do que que fica com essa putaria. Pô, era claramente ali uma... Uma cabecinha, hein? Claramente uma cabecinha. Na moral. Fiquei chateado agora. Teve tempo, mirei na cabeça assim... Tranquilinho. Morreu. Não era o cara de camuflagem que tava aqui dentro. Ali, ó. Ah, zoou. Ah, sai. Caralho, derrubei dois. Sem querer. Caiu, caiu. Caiu também. Caiu também. Caralho, tinha dois dentro da casa. E eu derrubei mais dois no air strike. Puta que pariu. Ah, era trio. É trio. É trio. Eu caí sozinho quando era trio. Fiquei em décimo god. Ai, bicho. Tchau, tchau.